Música 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 Aplausos O que é isso? Valeu! Rande, virou para o lado da minha cara. É feliz! Pode dar um pouco de lado. Rande, virou para o lado da minha cara. Rande, virou para o lado da minha cara. É isso. Alô! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL